Consegui pegar o que eu mais queria pra trollar o Sr. Gui, né? Novamente, é claro, eu imprimi isso aqui, que tem todos os códigos pra eu conseguir transformar o Gui em algum animal secreto, porque eu não sei bem o animal que ele vai se tornar, vai ser um animal sortido, na verdade. Só vou jogar ele na máquina lá e o animal que você quer se transformar, você transformou e pronto. E isso eu tenho que fazer lá no laboratório, então pra isso eu preciso bolar um plano pra enganar ele, pra ele conseguir ir até o laboratório comigo. Então, deixa eu pensar numa coisa que ele quer muito, eu acho que seria ficar longe de mim. Tô brincando, não, pera. Talvez muito dinheiro ou um mega carro, é isso, ele pode ser dono de todos os carros do mundo. E vai ser isso, então, agora eu só preciso ir lá pra falar com ele e pra contar, quer dizer, pra eu enganar ele e a gente ir pro laboratório. Então, vamos lá. Eu vou entrar pelo, tá, eu vou entrar no laboratório pela portinha que ele tem lá na casa dele, porque ele também tem uma... Ai, olha, que bonitinha! Que coisa linda, meu Deus! Tá, vamos lá. Tomara que ele esteja em casa, porque eu nem mandei mensagem de novo, né, pra ele, pra saber se ele tá lá na casa dele. Mas tudo bem, eu acho que ele deve estar lá, porque ele nunca faz nada de útil. Tá, vamos lá. Tô chegando. Oh, yeah! Yeah! E essa câmera aqui? Não sai mais. Essa câmera... Bang! Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Gui? Gui! Volta na câmera, por favor, que eu tava te vigiando. Volta! Ô, Gui! O quê? Onde é que você tá? Na câmera. Oi? Mano, o que você tá fazendo aí em cima? O quarto de mim tava pegando, eu subi aqui. Desce lá embaixo e agora é que eu preciso falar com você. Eu não pensei nessa opção. Você não consegue descer daí? Não. Ô, Gui! Para com isso, isso não tem graça. Você tem que me ajudar, como é que eu vou descer? Ué? Do mesmo jeito que você subiu. Eu vou aí, eu vou aí, eu vou aí, tá? Tá. Calma, calma. Ih, calma, peraí. Tá. Nossa, acabou que eu também caí. Oi, Gui! Ui! O que você tá fazendo aí? Você tá maluco? Você tá doidinho? Por que você subiu lá em cima? Relaxa, eu sou super homem. Tá tudo bem. Eu tô vendo. Eu tô vendo a roupa, não? Eu tô gostando dessa. É, é. O Gui, hoje eu tive uma... Uma brilhante ideia. Dá a ver, hein? Ai, tô te preguiça. Deixa eu dormir. Ai, ai. O que que é essa porta que eu não vi? Ah, é um banheiro. Que porta? Interessante. Ah, eu tenho dois banheiros, eu nem sabia. Muito bom. Esse aqui viu todas as especificações da casa. Ô, Gui, eu tenho uma brilhante ideia hoje. Hum. Eu descobri que no laboratório eu posso fazer o que eu quiser. Tipo, se eu quiser ficar rica, é só eu entrar lá que eu fico rica. Então vai lá. E aí? Então, aí eu tive a brilhante ideia de fazer você ser dono de todos os carros do mundo. E aí a gente poderia usar qual carro a gente quisesse em todos os dias. Todos os dias do ano a gente usar um carro diferente. O que você acha? Ah, nada. Deixa eu ficar aqui mesmo. Gui, pensa. Você pode ter todos os carros que você quiser. Mas o carro que eu não já tenho de Golf. Aquilo ali? Uhum. Gui, é sério. Você vai gostar muito. Eu posso fazer o que eu quiser, na verdade. Olha, a única coisa que me interessar é eu ficar com os poderes de super-homem. Mas como você não consegue, né? Então... Não! Isso eu também consigo. E não só tinha o super-homem. De todos. Do super... De vários... Opa, aí já foi. Fala antes! Fala antes! Fala de um falador antes! Ok, é o seguinte. Eu posso... Ah, tá. Deixa eu te mostrar primeiro o laboratório. Ah, eu vou na sua casa. Não preciso mais andar. Nem saber disso. Ok, vem aqui! Eu posso ir na sua casa sem andar? Ah, meu sedentarismo agradece. Nossa Senhora. Aqui tem onde a gente pode dar aulas pra uns alunos sobre isso. Sobre... Você tá lá. Entendeu? Você tá lá. Nada. Não. Nada. Eu vou continuar te mostrando as coisas. Nada! Eu vou ligar pros seus pais! O que é que é? Tô brincando, é mais legal ser professor. Qual o seu problema? Tá, aqui em cima a gente tem meio que um laboratório de ciência, sabe? Pra você conseguir fazer coisas. Ah, você trouxe o seu notebook. Aqui tem Wi-Fi? Porque o 4G lá tá ruim. Não, aqui não tem Wi-Fi. Aqui não pode funcionar Wi-Fi pra... Vou embora. Poder funcionar tudo. Aqui temos meio que um escritório pra gente poder... Sabe? Ter as conversas, sabe? Essas coisas. Você tem muito lugar inútil, né? Um gantagem de dinheiro. Eita. É que eu queria um laboratório tipo 100% completo. Vem cá, vem cá. Finalmente eu consegui te enxergar. Fica ali. Ai, ai. O que é? Tá de palhaçada comigo? Não, palhaçada no circo. Vai, fica ali embaixo. Você tá no circo? Então não, tô aqui, vai. Vai falar alguma coisa ou não tem mais nada no vocabulário aí? Não tem mais nada nos meus argumentos. Insuportável. Tá, descendo aqui, olha. A gente tem um... Uma sala de computadores. Aqui é onde a gente tem as reuniões, sabe? Com quem? Oi. 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 Acho que algum das pessoas que veio fazer reunião tava querendo roubar o notebook. Qualquer hora de botar a coisa lá. Por que que tem o notebook lá embaixo? Eu acho que algumas das pessoas se chamam pra fazer reunião. Eu não duvido que tenha sido você, né? Mas assim, eu vou continuar aqui. Eu nem vim aqui. Primeira vez que eu tô aqui nessa pelunca. Eu estou pensando em mudar as cores desse laboratório porque eu acho que vai ficar mais bonito em outras cores. E aqui é onde a magia acontece. Já vem, já vem. Próxima vez que eu entrar aqui tá tudo rosa. Fica até cego. É, boa ideia. Aqui, olha só. Aqui é onde eu tenho que colocar os códigos. Eu tenho que colocar códigos diferentes nesses três computadores pra poder dar certo, entendeu? Enquanto eu tô colocando os códigos aqui, você tem que estar lá dentro daquele lugar ali, ó. Muito longe. Vem. Não tá funcionando. Pode ser que não? Pode ficar que não? Não, não pode. Você vai ter que vir. Ah, ainda tem uma biblioteca ali. Não, deixa eu lá ver primeiro pra enrolar um pouquinho. Tem uma biblioteca aí, olha. Boca da. Tá. Vem, vamos. Agora você vai ter que entrar lá embaixo e enquanto isso eu vou colocar os códigos ali em cima, tá bom? Mas vai funcionar direito, né? Sempre seguro. Logo depois você vai ter vários poderes, os poderes que você quiser, tá? Vai. Vai, Gui. Vai, Gui. É um barulho esquisito com uma porta de ferro, né? Grossa. Beleza, agora eu tenho que subir e vamos ver o que vai dar. Tá vendo eu? Oi, Gui, tá me vendo? Tô não, muito pequena. Ai, odeio esse Gui. Ah, tá. Agora eu vou ter que colocar esse código aqui. Pera, assim. Ok. Agora o código aqui também. E o código... Ai, socorro. Aqui. E o código aqui também. Pronto. Agora sim, é só eu dar e esperar alguns segundos que eu acho que o Gui vai... Dá pra você voltar lá pra baixo? Obrigado. É mal, hein? Que o Gui vai virar algum animal. É o quê? Tá, eu acho que já passou o tempo suficiente e acho que ele já deve ter se transformado em alguma coisa. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Ué. Ah? Um coelho! Um coelho! Eu vou te matar! Eu vou te matar! O quê? O quê que você fez comigo? O quê? Por que você fez... Ah! Por quê? Por que que eu só vou dar assim? Não sei, me explica tu! Coelho! O Gui, você tá bravo? Volta! Volta! Ei! Ei! Estamos escutando? Ah-ah. Ei! Não, eu tô te escutando, tá muito baixo, sabe? Você é muito baixinho, daí não dá pra te escutar daí, não. Por que o coelho? Me diz. Por quê? Por que o quê? Por que o coelho? Co... Não sei, não sei do que você tá falando, não. Coelho, você tá tipo Gui normal. Gui normal? Por que eu tô aqui embaixo falando dessa voz esquisita? Ei! Realmente é só você esquisita, isso eu tenho que concordar. Ai! Devolve. Eu de volta. Ai, ai, soninho hoje. Olha, 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 olha só. Você vai digitar, não sei o quê, mas... Anda! Dita aí! Oh! Aqui! Se eu apertar... Deixa eu ter noção, vai lá agora. Anda! Se eu apertar o botão ali, acho que você não consegue alcançar, né? Interessante. Você teria que ficar preso aqui por um tempo. Interessante. Oh! Daqui você não passa. Daqui você não passa. Ah! Daqui você não passa. É esse cotoquinho de coisa que vai me impedir de passar aí. Uhum. Esse cotoquinho. Uhum. Ah! Será que dá uma esprezada na cara? Ah, uma esprezada. É... Você só tinha que ter jogado na minha cara, né? Meu Deus! O que que é aquilo? O quê? O quê? O quê? O quê que tem aqui? Ah! Aparece! Volta aqui! Ei! Não! Não! Anda! Não! Vai pra lá! Aqui! Eu gostei muito de conhecer você, mas é que assim... É... Esse negócio que eu fiz, ele só volta ao normal? Eu vou quebrar, eu vou esprez, eu vou roer essa casa inteira. Ele só volta ao normal depois de três dias. Depois de três dias você fica normal de novo. Você vai trazer cenoura pra eu? O quê? Cenoura. Cenoura? Conforme. Aham. Conforme. Toma cenoura ali. Tchau. Não, esse negócio é novo. Vai. Minha marca, eu vou ter... Dejei... Uhum! Uhum! Fica aqui. Anda. Não, mas volta. Por favor. Por favor? Por favor? Por favor, por favor. Mas essa sua vozinha ficou tão fofinha em você. Anda. Ô, ô, coelha. Mentira, volta aqui! Eu, hein! Eu, hein! Sai fora! Ai, credo! Eu vou deixar ele sozinho lá. É... Depois eu volto. Depois eu volto e tudo se conserta, eu acho. É, eu acho... Eu só esqueci de pesquisar alguma coisa pra voltar ao normal. E eu vou ter que pesquisar isso agora, né? Porque eu imagino que assim, eu... Desse jeito pro resto da... Não, 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 não. Eu vou dar uma pesquisada aqui que deve ter o... O de volta. Eu vou dar uma pesquisada aqui que eu vou dar uma pesquisada aqui que eu vou dar uma pesquisada aqui que eu vou dar uma pesquisita 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 aqui. Obrigado.